Boa tarde para você que nos assiste aí de casa, estamos com o último volta rápida desta etapa, mas lembrando que ainda vai rolar Super Sport 400 para encerrar a quinta etapa de vez. Olha quem que está aqui, eu estou aqui com o meu parceiro da imprensa do Superbike, o Pablo. E aí Pablo, tudo bom? Tudo beleza, e aí? Tudo certo. Olha, para quem não sabe, a gente já tem um expert explicando o que é cada moto desse maravilhoso estender. Estande. Estande. Desse estande. Desse estande da Honda. Desse estande da Honda. No entanto, o expert no assunto, ele teve o imprevisto, então temos eu e Pablo para apresentar. Olha aí que dupla, que dupla maneira. Então, essa aqui eu sei porque essa aqui é a África, né? Baita moto. Essa primeira moto é a África Twin. Essa moto, como conhecida, é a Big Trail, né? É uma moto que é ótima para estrada, mas muito boa também na terra. É uma moto que cruza esses dois terrenos aí com facilidade. Como a gente pode ver, essa está equipada com os baús, né? Que a gente chama de alforje. Essa moto aqui é para o cara que gosta de viajar, entendeu? Eu não sou expert igual o Rafa. Talvez não toque tanto quanto ele. Eu toco bem, mas não tanto quanto ele. E é isso aí. Essa África Twin é uma das motos mais desejadas do estande. Aí, vamos ali. Eu quero mostrar uma curiosidade aqui já das que estão na pista. As que estão, por exemplo, vamos dar um exemplo. Da Copa Pro Honda, CBR 650R, é justamente essa daqui. Ou seja, se dessa daqui na mão do João Carneiro, ele vai embora. Porque ninguém busca esse moleque mais. O cara está sobrando. Agora o Pablo está encarnenado. Você acha que você buscaria o João Vitor Carneiro, Pablo? Ah, facilmente. Eu acho que ele está ganhando. Ele ganhou todas as seguidas porque eu não estava correndo. Porque se eu estivesse correndo, podia ser até com o original mesmo que eu ia ganhar dele. Não tem problema, não. Mas é isso aí. Essa motinha é show também. É um sonho de todo mundo aí. É uma motinha bem pegada, bem racing. Visual bem agressivo também. E é a moto que está correndo aí, né? É a moto que você tem nas pistas, você pode ter na rua também. É. E a gente está tendo essa liberdade toda aqui nesse stand, nesse horário. Mas, pessoal, isso daqui estava um verdadeiro formigueiro. Não dava para gravar. Por isso que a gente deixou para gravar agora mais à tarde. Essa daí é do Pedrinho. Não, essa é uma versão estilizada da CBR 650. Ah, você achei que era mil. Você pode ver que ela não tem a pedaleira do garupa, não tem retrovisor. Então, ela já é meio que mais parecida com a versão racing aqui. O banco já tem a capinha. Essa é bem legal. É uma motinha conceito essa, né? Então, é bem massa mesmo. Tem os logos aqui, o logo da Pro Honda, que é o lubrificante oficial da Honda. Então, é isso. É a Honda Racing mesmo. Raiz. Vamos só ouvir. Quanto tempo? Quanto? Um minuto para a abertura de box. Temos um minuto antes deles abrirem o box. Pablo, qual que você tem mais algum... Algum... Algum know-how? Vamos lá. Ele está mostrando rapidinho ali a NC 750X, que é uma moto muito massa também. É uma moto de on-road. Tem a 500X. Isso. A gama de motos da Honda hoje é uma gama muito legal, entendeu? A gente tem esses big trails, tem as que a gente chama de crossovers, tem naked e a gente tem as esportivas. Além, é claro, das scooters já são tão conhecidas que a gente acaba até esquecendo, né? Então, ali a gente tem a ADV, tem a Honda Elite, tem muita moto, muita moto mesmo. Essa aqui é a ADV. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui e que tem alguém já testando. Isso daqui não é combinado não, viu? Tudo bom, chefe? Tudo bem, chefe. Qual que é o seu nome? Meu nome é Thiago. Thiago. E aí, o que você está achando do stand da Honda? É uma ADV, um amigo meu tem uma. Essa XADV é top, né? Ela é fera. Fera. É um sonho, né? É. E você já tem... Essa moto, essa moto aqui, vale... Isso aqui é uma curiosidade, ó. É uma transmissão de dupla embreagem. Então, é uma moto bem massa mesmo, transmissão de dupla embreagem, tecnologia, painel digital ali. Isso aqui, para uma scooter, é o supra-sumo das scooters. É uma super scooter. Isso aí, ó. Está vendo? Entende mais que eu. Chega aí, Thiago. Não quer apresentar as motos, não, Thiago? Logo menos. Vou arrumar um trabalho aí. É nóis. O cara pegou o microfone e foi embora. Valeu, Thiago. Obrigadão. O que está achando do Superbike? Show. Estou acompanhando aí as etapas aí. Espero estar na próxima aí com vocês aí, curtindo esse grande evento aí do Superbike. É a sua primeira etapa aqui? Não, não. Estou acompanhando todas. Jura mesmo? Já veio a cinco esse ano? Ah, estou na sexta. Logo menos eu estou de volta. Caraca! Então, manda um recado para o pessoal. O cara veio a cinco etapas desse ano. Manda um recado para o pessoal que ainda não veio. O pessoal que está de fora não sabe o que está perdendo aí. O Superbike, todas as etapas show. Piloto jovens, tanto adultos, a etapa da escola. Superbike show, show mesmo. Pode vir que é garantido. Fechou. Está aí a palavra do especialista Tiago. Que já... Obrigadão, Tiago. Até mais. Agora, pessoal, encerrando o Volta Rápida Superbike, ainda tem a última etapa com a Supersport Escola. 400, na verdade, 400 escola. E eu queria dar um adeus. Pablo, adeus. Muito bom ter você de volta aqui, viu? É, gostaria de dar um recado também. A Supersport 400 escola é uma categoria nova que a gente está fazendo de incentivo para o pessoal começar a correr. A gente só tinha a Superbike Escola, que é a categoria mil cilindradas. E atendendo ao pedido dos pilotos, a gente criou a categoria escola de baixa cilindrada. Então, é muito fácil, é muito barato. Inclusive, para a primeira participação, só comprando pneu, o piloto já ganha inscrição. Então, quem tiver dúvida, chama a gente no Instagram aí, entra em contato e vem correr. Qual que é o Instagram? Arroba Superbike Brasil. E o site www.superbike.com.br. É contigo. É isso. Não é comigo não, é com o pessoal da Supersport 400 escola. Eu fico por aqui até a sexta etapa. Tchau! Muito bem, meus amigos, chegamos. Categoria Supersport 400 escola, aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta, que é a quinta etapa do Superbike Brasil. Mais uma categoria de iniciação para a galera que está chegando no motociclismo de competição. Alunos da categoria escola, motos de baixa cilindrada, galera que andava na rua, andava nos track days. E agora, vem para o mundo das competições, aqui em Interlagos. Galera felizona. Aí você vê o Paulinho PJ Felizão da Vida, com a moto número 17. Moto número 17, que me remete a um número que eu conheço, assim, né? Vários pilotos aí, com a moto 17. E eu já apresento o meu comentarista, no momento da placa de 30 segundos. Sejam mais uma vez bem-vindo a comentar uma prova. Ele, que é um dos grandes instrutores do Brasil, Jurassic Black. Fala, Alê. Nossa, a satisfação estar aqui com vocês de novo. Número 17, Danilo Lewis, né? Pode ser, Alê? Danilo Lewis, Gabrieli Lewis. Tanto piloto bom. Tanto piloto bom. E aí, promete, 17 promete. Então, estamos aí. Aí, já. Volto de apresentação. Vamos ver o que dá isso aí, Alê? E eu fiz essa apresentação porque o 17 é o número dos pilotos da equipe Tecfio, da qual você representa. E aí, você vem do grid de largada, Ricardo Preguinho em primeiro. David Daniel largando em segundo com a moto número 7. Paulinho PJ fecha a primeira fila, moto 17. Charles França, moto 89, larga na quarta posição. Bruno Pereira, 56, é o quinto. Everton Silva, 788, sexta posição, fechando a segunda fila. Ayrton, piloto do zero, numeral 51, larga em sétimo. Eduardo Correia, moto 14, larga em oitavo. Denison Maliano, moto 219, em nono. Fernando Abut, moto 975, décimo. E Christian Abram, moto 11, largando na décima. Primeira colocação, 11 motos da categoria Supersport 400 escola. Aqui no Autódromo de Interlagos, mais uma vez eu repito, uma categoria recebendo novos pilotos para o mundo da competição do Moto Velocidade. Eles vêm pela volta de aquecimento de pneus. Daqui a pouquinho, o alinhamento e a largada para a categoria Supersport 400, que vem aí para um total de 10 voltas pelos 4.309 metros de Interlagos. A galera fazendo a volta rapidinho, Black. Rapidinho, você viu que está todo mundo ansioso ali para chegar ali e ver a bandeira vermelha e começar a briga. E começar a briga, e é lógico, piloto que vem do Track Day não tem o hábito da largada. Certamente, a largada gera uma certa adrenalina do piloto, bota o cara mais pilhado, né? Isso, eu tenho 35 anos de experiência e até hoje não me adaptei com essa adrenalina ainda. Tem que se controlar. Valeu, Black. Galera vai acelerar, já já vai começar a prova. Tudo pronto, hora da largada para a categoria. Para a categoria Supersport 400 escola. Todo mundo chegando, todo mundo posicionando. E tem um piloto andando com a volta numeral 56, um número que você gosta, né, Black? É, eu já olhei ele e já estou torcendo para ele, viu? Já estou torcendo para ele, não pode torcer, mas estou torcendo para os 56 já, viu, Alê? O número que Jurassic Black usava, hoje ele usa o 560, porque nós temos um outro 56 na categoria que ele anda, né? Bora para a largada, vai começar. A bandeira verde vai passar no final do grid já, já. Deu um probleminha ali, coisas normais em categorias escolas. Estou esperando a bandeira verde no final do grid. Vai começar a categoria Supersport 400 escola. Vem bandeira verde, momento de largada. Teremos 10 voltas pelos 4.309 metros de Interlagos. A luz vermelha acendeu. Vai apagar, vai apagar. Apagou, largou, apagou, largou, apagou, largou. Dá, valendo, categoria Supersport escola 400. Aperta play e vai. Galera vem forte. Primeira freada. Você já vê se posicionando por ali o piloto da moto. Númeral 17, o Paulinho PJ. Ele que largava na terceira colocação, já vem assumindo a liderança. Nós temos três motos diferentes nessa categoria. Nós temos a Ninja 400, nós temos a Ninja 300 e nós temos também pilotos acelerando, né? A R3. Já vão descendo a reta oposta pela primeira vez. Todo mundo na pegada a ninguém, a de ninguém está só começando a prova. Você vê na liderança o David Minho com a moto número 7. Colado nele, a moto 17 do Paulinho PJ. Imagem aérea aqui de Interlaxo. Largada limpa para todos esses pilotos que, repito mais uma vez, estão estreando em largada. Nós temos aí somente dois pilotos que participaram da etapa passada, né? O Everton Santos e também participou da etapa passada. Estou tentando pegar aqui o segundo nome, mas o Everton, é certeza? E o Charles França. Largada limpa para essa galera. Largada limpa. Você vê que categoria de base. Eu achei legal o Superbike lançar isso aí, porque a categoria de base é onde os caras evoluem demais, viu? Eles param de, sei lá, em track day, em estrada e vêm para a pista. Isso aí é muito importante, violento. E é legal tirar a galera das estradas, tirar a galera da rua e andar no local com segurança, né? No espaço onde o risco é controlado, como a gente gosta de dizer. Afinal de contas, aqui você não tem ninguém andando na contramão, né? No sentido contrário. Você não tem travessia de pedestre. Você não tem animais na pista. Você tem uma condição de sinalização, de ambulância disponível, com tudo favorável, além de controle de equipamento. Moto, equipamento, macacão, capacete, bota, luva, quer dizer, tudo aquilo que às vezes a galera dá aquela negligenciada quando está na rua, né, Black? Isso, eu acho muito importante também, porque eu tenho uma 400, né? Eu e vários pilotos, a gente treinando com essa moto. Então, essa moto aí é uma moto, é uma bike com baixa cilindrada. É um acidente motocicleta, né? Para treinar não só em autódromo, mas também nos cartódromos Brasil. Afora, a galera usando demais. E aí é pegado aos três primeiros. No mesmo ritmo. Você vê a moto número 7 do David Minho e do Ricardo. Ricardo Preguinho com a moto 112 vem junto por ali. E você vê o Paulinho PJ. Não necessariamente nessa mesma ordem. Eles vão trocando de posição o tempo inteiro. Está insano os três acelerando a Ninja 400. É, e o primeiro pelotão, você viu que já está se destacando bem na frente aí, ó. Né? E a briga está acirrada, hein? Está acirrada. O quarto colocado, o quarto colocado é o Everton Santos. Ele vem de R3. Daí o quinto colocado, que é o Charles França. Vem de Ninja 400 também. Nós temos duas Yamarras R3, o Bruno Pereira e o Everton Santos. E nós temos as demais motos, todas Kawasaki Ninja. Algumas 300 e outras 400. Aí o primeiro bolo. Aí ninguém é de ninguém, é todo mundo misturado. Na mesma tocada vem os três. No mesmo ritmo. Já pela segunda volta da prova. Quando eles passarem, serão oito voltas para o final da prova. Trazendo no capricho o líder da prova, David Minho. Ele que marcava na segunda posição, piloto da Team Racing 22. Colado nele a Moto 112 do Ricardo Preguinho da Mini GP Brasil. E logo atrás, a Moto 17 do Paulinho PJ. Paulinho PJ que vem por uma equipe independente. Só dele. Pronto. É, e você vê que é categoria escola. Mas eles já tem a mãe de pegar vácuo, sair do vácuo, ó. Não deixa, né? Ó, é no vácuo. Tá falando, tá em slide. Você viu? É que são pilotos escola, mas são pilotos... São alunos bem aplicados, né? Que treinaram, que treinaram direitinho. E aí você vê o segundo pelotão. Você vê o Bruno Pereira. Qual a Moto 56? O Bruno Pereira. Trazendo logo atrás dele. E parece ali a Moto 89 do Charles França. Aí o Charles. Acelerando, descendo a reta oposta na bota, né? Coladinho ali, ó. Bruno Pereira. O Charles França. Quinto e sexto colocados. Faz a ultrapassagem, vem de novo pra frente o Charles. Você viu que o Everton, ele não tá nem no primeiro pelotão, nem no segundo. Ele vai ter que ir. Chegar ali pro outro, você começa a trocar ali as posições, as três primeiras, ele consegue chegar ali, viu? Aí é um olho no peixe e outro no gato. Por quê? Se esses três começarem a brigar, ele pode chegar. Mas os outros dois que estão atrás, se se ajudarem e se puxarem através do vácuo, chegam nele também. Isso, com certeza. A categoria de base tem muito isso, né? Se o quinto chegar nele e eles olharam pro outro e combinarem, eles chegam nesse primeiro pelotão aí, viu? O difícil, como eu digo, é sempre combinar acima da casa dos 180 por hora. Combinar a 180 é algo complicadíssimo, mas essa galera é capaz, né? A gente vê isso muito com os pilotos da Junior Cup, fazendo isso já, acelerando uma CG Titã 160 cilindradas, né, Black? Hoje mesmo perguntaram, que eu uso placa, né? Ô, Black, mas você consegue ver a placa ali? Você passa 280 por hora? Eu sei que eu consigo ver a placa, mas é bastante treino, né? Bastante tempo de experiência. Fora a rodagem de 35 anos. Por aí, por aí, Ale. Lá vem eles pra completar mais uma volta. Quando eles passarem, serão sete voltas pro final da prova. Pra você que tá assistindo a qualquer tempo, né? Olha que slide lindo do David Minho, hein? Melhor volta da corrida pra ele, o 57,959. Como eu dizia, pra você que tá assistindo a qualquer tempo, né? Na sua casa, tá assistindo na madrugada, tá assistindo pelo celular, no trabalho, no ônibus, onde você estiver assistindo, essa prova aconteceu. No final da tarde desse dia, 24 de julho de 2022, e nós temos agora 5 horas e 15 minutos aqui no Autódromo de Interlagos. Então, pra você que tá assistindo fora do tempo, diferente, né? Então, pra que você se sintonize, sim, antene de que momento nós estamos. É a oitava, oitava prova de um dia de quinta etapa do Superbike Brasil. E aí, ó, a galera manda aquela ralada, né? Na saboneteira. Olha só, ó. Levantando faísca aqui em Interlagos, a galera curte esse barato, né? É bacana, é gostoso. É, você chega vendo e parece uma categoria em escola 400, né? Olha só que coisa linda, hein? Dando aquela fritada na saboneteira, deixando as marcas de Interlagos. Olha que legal. De novo, ó. Mais uma. Friando o Autódromo de Interlagos. Aí, no detalhe, o Denison Maliano, né? Moto numeral 219. Ele que acelera sua Ninja 300, o David Maliano. Tá bonito de ver, tá gostoso. Eu vi que o Ninja 300 mesmo. É. David Maliano, piloto sul-brasileiro de moto-velocidade. E esse primeiro pilotão, ninguém consegue passar o Denison ali, cara. Os caras saem de vaca e não conseguem passar ele. Vai no slide e ele... Vamos ver agora, né? Vamos ver agora, ó. Ele rolado agora. Já chega na cola, vem de novo. Pra botar um gás. Pra botar uma pressão. Pra acelerar. Os três da mesma tocada. E o David Minho vai mantendo bem a liderança. Mas quem faz? Opa! Só porque eu falei, meu amigo? Foi lá na casa do Deus, me livre. Foi frear na placa do Deus, nos aguda, Black. Esse é o modo slide, né, cara? Slide não pode errar, hein? O... Leva... X ali. Você viu que ele veio. Já perdeu. Ele tá na bota de novo, ó. Paulinho PJ faz a melhor volta da corrida. Um 57. 9, 5, 3. E aí os três colados de novo. Embutidos ali. Ricardo Preguinho é o líder. Ó o replay. Vem de novo. Placa de 100. Placa de 50. E freia, filho. Freia, filho. Freia, filho. Foi frear pra lá da placa do meu Zuzacudo. Aí não dá, né, Black? Não dá. E você viu que ele levou sorte que ele chegou aí na sujeira, né? Só que ele levou sorte ali e voltou à pista. Manteve equilíbrio e veio firme. Isso. Todo mundo acelerando forte aí. Aí aquele bloco, né? Quinto e sexto colocado. Charles França com a moto 89. Bruno Pereira acelerando firme a moto número 56. Bruno Pereira, piloto sul brasileiro de moto velocidade. Vem de com uma moto R3. E com ele, o Charles França. Charles França acelerando a sua Ninja 400. Piloto King, SR em Cintim. Piloto Speed Experience. Tá lá no time do Marcelo. Tá lá no time da King. Vindo forte. Mandando um abraço pro Carlos Marcelos, né? Tem três pilotos da equipe sul brasileira de moto velocidade nesse grid. Lá vem eles pro fechamento de mais uma volta. E quando eles passarem, atingiremos a metade da prova. Cinco voltas agora pra terminar. Black, os três vêm na pegada. Vão abrindo vantagem em relação ao quarto colocado, o Everton Santos. E estão num ritmo intenso. É, o David já recuperou ali. Já passou, só que os caras não soltam ali no flaco, cara. É, eu acho que isso aí vai ser decisão ali nas últimas voltas, viu? Vai ser no finalzinho. 1,59248 pra David Minho. 1,5993 pra Ricardo Preguinho. 1,59013 pro Paulinho PJ. Todo mundo virando na casa de 59 e baixo. Tá bonita a batalha valendo a liderança da prova. Os três acelerando a Ninja 400. Foi na casa do Deus me livre. Foi dar uma beliscada na zebra. O Paulinho PJ. Por isso perdeu um pouquinho de contato. Abusou demais da entrada da primeira perna do lago, né, o Black? É, deu uma beliscada ali. E eu tô achando engraçado, cara, o Ricardo, que ele... Eu não sei se ele tá tirando a mão, você viu que ele olha, não abaixa muito a cabeça. Eu acho que ele tá querendo dar o bote nas últimas voltas. Dá uma olhada pra você ver ali. Tá preparando o bote pro final, hein? De olho no Ricardo Preguinho. Moto 112 do Preguinho. Essa moto verde, né? Os três primeiros colocados. E esse o quarto colocado. Everton Santos. Esse decidiu manter o distanciamento social. Vem longe de todo mundo. Ele vem 13 segundos atrás dos três primeiros. E já botou 4 segundos pra cima do quinto colocado, que é o Charles França. Ou seja, carreira solo. Tá andando sozinho por Interlagos. O Everton Santos, mas deve estar curtindo, porque deve ser bom demais andar em Interlagos. Confesso que nunca andei, né? Ah, é um sonho de qualquer motociclista. Eu tenho a minha escola lá e o pessoal tá pedindo até pra mim fazer um esquema aí com o Bruno pra trazer uma galera pra realizar o sonho. É sonho de qualquer motociclista e do automobilismo também, né? Já pensou? A galera de Londrina, que anda em motos de baixa cilindradas, vindo com o Black pra Interlagos. Ó, que top, hein? E o Paulinho PJ mandando marcha, mandando mão e baixando o tempo. Um 57, 841, melhor volta é dele. Melhor volta do Paulinho PJ, tá andando uma barbaridade, amatou no 17. Assume o segundo lugar da prova. Um 57, 899 pro David Minho. Um 57, 933 pro Ricardo Preguinho. Um 57, 841 pro Paulinho PJ. Os três melhorando seus tempos nessa volta, Black. É porque agora você viu que eles viram que agora a decisão é agora, nas últimas voltas. E ó, distanciou um pouco, né? Rapaz! Chegou um pouco ali agora, hein? Abriu um pouquinho o David Minho, o Ricardo Preguinho. E o Paulinho PJ se degladiando ali pelo segundo lugar, dando chance pro David Minho abrir um pouco. Diferença que não é suficiente ainda. Não pode deixar escapar, tem que botar pressão, tem que vir na cola, a gente vê. A gente vê que o Paulinho PJ vem fazendo muito bem esse melo no circuito, né, Black? Eles não podem ficar ali brigando. Os dois tem que acompanhar ali pra não deixar ele abrir. Pode ver que já chegaram ali, ali. Pois é, tudo que o David Minho quer é que o Ricardo Preguinho e o Paulinho PJ fiquem se pegando, né? É o que ele quer, mas não é o que os caras tão fazendo, ó. Você vê que o David Minho fez a melhor primeira parcial da prova. E agora o Paulinho PJ faz a melhor segunda parcial da prova, o miolo do circuito. O Paulinho PJ tá voando no miolo do circuito. E isso faz ele vir pra cima, ó. Quase lambendo a roda traseira um do outro, vindo na mesma pegada. Quando eles passarem serão três voltas, os três lado a lado. Que espetáculo, Black. Mais três, mais espetáculo, mais espetáculo. Fazendo quatro voltas pra você ver ali, quatro voltas. Imagina o final disso aí, cara. Olha o que show. Três voltas agora pro final. Os três lado a lado. Deixando pra frear mais tarde. Traz na linha de dentro, encontra uma parede. Lado a lado, lado a lado no S. Foi bem demais o David Minho. Fecha a casinha, fecha a porta. Os três vão se degladiando. O ritmo vai ficando insano da prova. Todo mundo com sangue nos olhos. Pupilas dilatadas na categoria Super Sport 400 aqui em Interlagos. Imagina a família desses caras em casa acompanhando a prova. Todo mundo com o coração batendo no burgomilo. Aqui em cima, é no gogó, Black. Com certeza. Olha, você viu que ninguém alivia a mão, cara. É um passo ali por dentro, passo por fora. Frenagem com slider, coisa. Tá show essa corrida. Tá pegado. A galera tá chegando forte. E aí você já vê como o Paulinho, como o Ricardo Preguinho vem pra cima do David Minho. E como ficou o Paulinho um pouquinho nesse primeiro setor, né? Dessa volta. Lado a lado, batalhando. Tem que manter a cabeça no lugar, tem que manter a calma. Adrenalina saindo pelo capacete, né? Batendo no telhado. Chama no freio, posiciona, curva pra direita. Saboneteira, saboneteira esfregando no asfalto de Interlagos. Lá vem eles. Pouco mais de duas faltas pra terminar a corrida. Classificação geral da prova, Ricardo Preguinho. Primeiro você tem aí, ó. Na tela. Moto 112. Moto 7. Não necessariamente dessa mesma ordem. Moto 17. Você vê o número do seu piloto e vai acompanhando o posicionamento dele na prova. Você vê o que eles estão chegando, mas o retardatário ali, ó. Aí vão ter que fazer uma boa negociação ali, com essa briga de três aí. Vão ter que negociar o retardatário aí. Tomar que ele vê a bandeira azul, hein? Estão chegando pra cima do Christian Pierre. Piloto da moto de número 11. Já deu aquela olhada pra trás. Viu os pilotos chegando. E aí, ó. Aí tem que negociar e tem que negociar direitinho. Se deu bem demais o David Minho. Se deu bem demais o Minho. Faz a ultrapassagem no retardatário por dentro. Deixou a encrenca toda pro preguinho e também pro Paulinho PJ. Menos de duas voltas pra terminar. Vai ser insana a prova, Black. Vai ser insana e agora não pode deixar ele escapar. Se escapar e perder o vácuo, ele vai abrir, hein? Ele vai abrir. Faltando duas voltas. Aí o Charles França segura garoto. Usou... Usou tudo que tinha, né? Usou zebra, usou o cimentado, fez um off-road e voltou pra pista, Black. É, levou até as pedras pra pista. Trouxe tudo, né? E isso também ensina os pilotos. Aí, ó. Hora de negociar de novo. Foi bem demais. De novo o Minho. Faz a ultrapassagem mais uma vez pra cima do retardatário. Se livrou do retardatário e o retardatário acabou caindo, né? Tá bem o piloto, já tá fora da prova. O piloto acabou caindo. Tá tudo bem com o piloto. Confesso que não deu pra ver exatamente quem era, né? E vem os três. Me parece... Me parece... O Ricardo, né? Me pareceu ali o Ricardo Preguinho. O Ricardo Preguinho ficou... Não sei se ele se o nosso do retardatário, mas ele ficou ali, viu, Alê? Perdeu contato com os demais. Vamos ver se aparece na imagem aberta, né? No final da volta. Quando o David Ninho e o Minho vem pra abrir a última volta. Talvez fosse ele ali, né? Que acabou caindo. Vamos ver se a gente tem a imagem recuperada. Líder e vice-líder. Pra rasgar reta. Vem David Ninho. Vem Ricardo Preguinho. Os dois lado a lado. E me parece que foi mesmo... O piloto que acabou ficando pelo caminho. Mas, repito mais uma vez. Pra galera que tá nos box, tá tudo bem com o piloto. Já tá fora da prova. Já tá fora da pista. E é hora de última volta, Black. Que ultrapassagem que ele fez agora antes do resto do Senna. Essa briga vai ser insana até o final. Dá uma olhada aí, Lê. E aí vem os dois lado a lado. Os dois lado a lado descendo a reta oposta pela última vez. David Ninho. Paulinho e PJ. Everton dos Santos assume o terceiro lugar da prova agora. Vai terminar a corrida aqui em Interlagos na categoria Super Esporte 400 Escola. Uma grande prova já no miolo do circuito. Trazendo com todo o capricho do mundo, David Ninho. Já vem pra fazer a primeira perna do Laranja. O S de baixa, velocidade de Interlagos. Primeira perna pra direita. Faz o pêndulo. Segunda perna pra esquerda. Final de prova. Piloto cansado. Piloto desgastado. E vem lado a lado. Não pode se tocar. Não pode se tocar. Chama no freio. Deu aquela balançada. Traz da linha de dentro. Quase, quase se tocando. Paulinho e PJ teve que segurar pra não bater. Vem David Ninho. Instantes finais de prova, Black. O PJ vai ter que subir embutido. Senão ele não vai conseguir passar na bandeirada. Valeu. E o Ninho conseguiu uma diferença interessante. Tinha que subir coladinho aí. Tinha que subir coladinho e não subiu. Mas deve ter errado o Marcha. O David Ninho a diferença encurta. Usa uma linha diferente. Metros finais de corrida. Vem David Ninho pro final da prova. Vem pra receber a bandeira quadriculada. Vem pra ser feliz pelo equilíbrio número 7. É que dá não dá. Já não dá mais. Vem David Ninho. Pra vitória aqui em Interlagos. David Ninho vence. Paulinho e PJ chega em segundo. Corridaça aqui em Interlagos. David Ninho. Piloto Team Racing 22. Pra fazer a sua festa aqui em Interlagos. E aí a batalha. Aí a batalha. Vem pra chegar no terceiro lugar Everton Santos. Se livra do retardatário. Vem pra encontrar a bandeira quadriculada. Vem pra festa. Everton Santos terceiro colocado. Quarta colocação pra Charles França. Bruno Pereira chega na quinta colocação. Os cinco primeiros no geral da prova. Que corrida Black. Que prova Ale. Nem parece aí categoria escola. Os pilotos estão todos os parabéns. Tá. Eu parabéns todos eles. E ó. E precisando aí. Galera. É só acelerar. É isso aí. Tô aí. Ale. Você precisando. Tô feliz que você convidou a gente ir. E precisando aí. Estamos aí. Olha o que você precisar. Abraço Ale. Valeu Juracy Black. Mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite. estar comigo aqui na transmissão da categoria Super Esporte 400 Escola. Nos vemos Black em breve em mais uma etapa do Super Black Brasil. Bom retorno pra você a Londrina. Valeu meu irmão. E aí você vê a festa dos pilotos. Bruno Pereira. Classificação geral da prova. David Mim em primeiro. Paulinho em PJ em segundo. Everton Santos em terceiro. Charles França em quarto. Bruno Pereira em quinto. Arilton piloto do zero. Chegando em sexto. Eduardo Correia em sétimo. Denison Maliano. Chegando em oitavo. Fernando Abulti em nono. Christian Pierre em décimo. Ricardo Preguinho infelizmente não concluiu a prova. Décima primeira colocação pra ele. Valeu galera. Daqui a pouquinho eu volto com a festa do pódio. Olha que imagem linda de São Paulo. Neste final de tarde. Valeu galera. Daqui a pouquinho. Eu tô lá no pódio com os pilotos da categoria Super Esporte 400 Escola. Valeu galera. Show. Show. 을 euvert magnesir. Ah! Hai! 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 gladio! Tua. Hi. Tua. Tua. Na hora é! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.